Música Ora viva caro telespectador e seja bem vindo a mais uma edição do programa Mais Desporto Como sempre tenho aqui os meus dois convidados, mas antes pedimos ao querido telespectador para que possa subscrever-se no canal, deixe o seu like e comentário E não se esqueça mesmo de partilhar o vídeo para quanto amigo for seu E como sempre tenho aqui os meus dois convidados, começando mesmo pelo Igor Bom dia, boa tarde, bom nome, conforme a hora Queremos partilhar algumas opiniões desportivas contigo Eu penso que fique ligado que haverá novidade ao longo do programa Pois é, e também está aqui comigo o Salim Salvador Dizer boa tarde, estamos mais de uma vez, não é para muita novidade do desporto, né? Esperamos que fique aí uns minutinhos Pois é, fique aí uns minutinhos porque há muita coisa por vir E antes, portanto, de irmos aos nossos temas Igor, tem algum tema? Bom, meu fato da semana, queria dizer, tem a ver com a derrota do Barcelona A derrota do Barcelona, a vitória do Real Eu penso que aqueles dois clubes, quando se encontram, mesmo se um estiver tão mal Mas sempre há motivos para que haja um bom jogo de futebol Haja, vamos lá, muitos golos E isso para mim foi bom O Real teve que, como é que é, puxar os galões Como é que é a sua manga Para poder, como é que é vencer o Barça O Barça, já sabemos, é uma equipa grande Porque sempre trouxe dificuldades para qualquer adversário Eu penso que vem mais uma verdade desportiva Não existem vencíveis, não existem imbatíveis Eu penso que foi bom Ora, vamos ver daqui em diante o que nos resta E dizer mais que meu fato da semana também tem a ver com a renovação do contrato do treinador de Costa do Sol Por mais de dois anos, eu penso que analisaram E perceberam que havia motivos mais que suficientes para poder renovar um contrato Eu penso que ele está de parabéns Tomara que volte a fazer jus à própria renovação do contrato dele Visto que devolveu o título ao próprio, como é que é, Canário Há muito tempo que eu fugi Eu penso que desta vez ele conseguiu lutar até conseguir a proeza E para já caro telespectador, vamos portanto àquilo que são os temas que hoje iremos desenvolver na presente edição do programa Mais desporto E mesmo para iniciar, depois portanto do desaire que aconteceu em Portugal no estádio da seleção moçambitana de futebol Recebemos na última semana a convocatória e o destaque mesmo vai para o Simão que está de volta Bom, já disseste, me tiraste o pão da boca O Simão mata de volta a seleção de Moçambique Porque nós precisávamos de um jogador com tamanha dimensão que nem o Simão mata Que possa transmitir experiência dentro do campo É uma espécie de segundo treinador Ou seja, é um treinador em campo Não quero dizer que os outros que desempenhavam essas funções não desempenhavam bem Mas eu penso que se tivermos mais opção melhor ainda do que estarmos dependentes de um só treinador Visto que a seleção tinha mais ou menos dois treinadores É fixo Que podemos assim chamar O Nené e o próprio Cambalho O Simão mata Fazia falta porque Ele faz um papel um pouco a mais em relação aos dois Como é que é dois treinos que nós temos a nível Como é que é da seleção nacional Eu penso que ele vai transmitir alguma confiança Aquele meio campo As transições Porque um treino precisa de apontar o jogo Não é tudo que deve Como é que é ser retardado Começar de zero Jogar com o guardarito O Cambalha Tem a sorte de ser muito bom nos armes Mas para apontar o jogo Não é a pessoa ideal para mim Se eu fosse treinador Não optava por o Cambalha Porque um trinco Em algum momento precisa de apontar o jogo Precisa de alargar o jogo A tamanha dimensão do campo Não só jogar nas costas Do adversário Só para devolver a bola para o guardarito Mas temos visto em muitos casos Que até acontecem autogol Nós temos a sorte de não ter bons guardaritos Que jogam com o pé Se tu atrasas a bola na pequena área E não está preparado Vai ser, quer dizer, balde de água Então isso não pode acontecer Eu penso que o selecionador Foi aconselhado Para olhar como é que é as características Quer dizer, a parte boa do Simão Mato Todos nós sabemos que temos nossos problemas Mas eu penso que para a seleção Simão Mato ainda tem muito que dar José, Salim, como é que é hoje? Para dizer que está bem-vindo Acredito que ele não possa negar Como já recordo de uma outra vez Foi chamado e ele não quis vir Então dessa vez Aquela critério que ele vai aparecer É uma avalia para nós Como eu estava a dizer ao nosso colega O Cambalho é muito defensivo E nós precisamos também Precisamos de um Simão Para ser mais ofensivo Para ver poucas vezes Ele conseguir solicitar o ponta de lance Para poder marcar Mas com esta mudança Acredito que é um trabalho Que houve Até chamar a ele Dá muita falta E junto Apesar de que no futebol Dá falta quem está presente Mas indo para aquilo que é a dimensão As características dele Para nós É aquela critério Que vai trazer muita diferença Muita experiência Para nós E também Muita dinâmica do jogo Muita moral para os colegas Que estarão lá presente também com ele Para ver se conseguimos Mas eu estou confiante Que ele possa ver Mudar a dinâmica do jogo Mas é uma questão Que eu quero levantar aqui Se formos analisar Com mais cautela Eu penso que O treinador Cometeu um erro Por não ter chamado O Simão Mate Para aquela temporada De coisa Vamos lá De uma espécie de pré época Para os Mambas Porque deveria ter ensaiado Alguma forma de jogar Com o próprio Simão Mate E ele Sentir-se confortado Com alguns colegas Vai parecer que Ele é desconfiante Aos colegas Porque não os conhece totalmente Se não Vendo Acompanhando A evolução De muitos jogadores Que estão a aparecer Ou estão emergindo na seleção Mas Ele deveria ter mais contato Com aqueles jogadores Antes da partida Ou seja Antes com que Vamos aos Camarões Então Vai ser a primeira dificuldade Do treinador Simão Mate vai fazer 15 minutos Desconfiante Sem haver Como é que a confiança Com os seus próprios colegas Ele não faz parte da seleção Então Se tivessem Encaixado O nome dele Para 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 Se não Fosse isso O treinador Deveria começar o trabalho De zero Com ele mesmo Nas tacas zero Eu penso que iria ter mais, vamos lá, mais tempo de observar e melhor. Conhecer também ele, Simão, há colegas que não conhecem, não é? Há colegas que já conhecem, só quase, digo assim, não conhecem, tipo, não patriaram junto ao campo, nesse sentido. Ainda não tinha patriado junto ao campo, será a primeira vez, ou só com são chamados agora, pôs, ele não conhece. Então, se tivesse tido essa oportunidade de cá estar para uns dois, três jogadores que fizeram em Portugal, será uma valia também, né? Confiança para o Balneário também é muito bom. Veja só, se ele for, eu acredito que ele virá para jogar, não vai ser chamado para vir sentado, está sendo chamado para jogar. Então, quero acreditar que se tivessem chamado a ele para a exceção de jogos de controle, terá também uma boa dinâmica. Mas não só, vamos ver, esperamos o melhor, né? E há uma outra questão aqui que podemos levantar, ainda estamos no mesmo campo de ação que é os Mambas. O Mexeiro não aparece na lista dos convocados. Não sei se nós podemos, aliás, não sei se podemos observar na lista, mas ele não aparece como é que é na lista dos convocados. Eu não sei por que que não aparece, ou não está em altura, ou se calhar aquela lesão que ele obteve no último jogo ainda prevalece. Então, deveria haver mais clareza aqui, por que que não chamaram o Mexeiro? Apesar de que nos últimos jogos também não tem nos dado muita ajuda, não contribuiu tanto para a nossa seleção. Mas é uma pessoa que gostávamos de ver, a evoluir, porque a qualquer momento ele pode salvar a nossa pele. E dizer também que estou surpreso pelo Bonera. Bonera é grande central, fez parelha com o Zanadino Júnior. É um jogador que promete mais, eu penso que, arriscando um pouco mais, eu penso que o treinador poderia colocá-los de novo a fazerem como é que é dupla, como é que é dupla de coisas, de centrais, para podermos como é que é melhorar. Porque voltaram a chamar o Chico. Às vezes nós perdemos cabeça quando sempre misturamos. Em algum momento, uma equipa de futebol tem que se conhecer, no máximo, para poder o que é? Trazer fruto. Apesar de que seleção não é uma casa em que alguém está lá definitivamente. Pode entrar nesse jogo, pode não entrar segundo aquilo que é a pretensão do treinador, segundo o jogo, essas coisas. Porque nós também deveríamos fazer menção a isso. Cada jogo tem as suas características. Cada jogo é um jogo. Mas, olha, vamos rogar a Deus para que tudo saia bem nos camarões, no mínimo, que haja um empate. Esse empate vai nos ser muito útil. E não só eu havia dito na última aparição nossa que se formos a perder os dois jogos em Portugal, íamos cair no ranking. Dito e feito, caímos em um lugar. Apesar de que não saímos daquela posição, mas a pontuação, porque também existe pontuação, temos menos um ponto. Então, esses jogos aqui são jogos de risco, data FIFA. A FIFA está de olho. Usa alguns jogos para poder te avaliar, para poder te dar o score. Então, se pudermos obter um empate só nos camarões, vai nos ser muito útil nas nossas contas e no ranking. Porque o ranking conta. Uma equipa adversária, quando vem jogar contigo, eu tenho que saber quem é Salim. Salim vive em que bairro. Para eu poder ir com um pouco de certeza, é aquilo que as seleções fazem. Eu acredito que os camarões estão a pegar os dois últimos jogos de Moçambique, estão a estudar o Moçambique a partir daquele jogo. Então, o que deveria acontecer com o Moçambique? Não sei se está a acontecer, mas se estiver a acontecer, melhor ainda. Deveria-se estudar os camarões. Até pode-se ter acesso dos convocados, um por um. E mandar-se os vídeos, por exemplo, para um determinado grupo de jogadores, para eles se prepararem mentalmente para perceber, olha, eu vou para aquele campo de ação para ter esta e aquela dificuldade. Se calhar ele possa superar. É a minha ideia. Podemos também ter uma ala que dá para passar. Posso ser corredor. Agora, se tu vais em todas na dúvida, não te vai sair bem. E a outra questão, a nossa seleção, Salim, tem que jogar mais coesa. Defender em bloco, atacar em bloco. Se te recordas, o Martinoi fez moça a muitos adversários no estádio da Machado porque jogava-se sempre na antecipação. Então, o jogador nosso fica a dormir à espera com que este receba a bola, domine e trate a bola como quiser. Não é possível. Nós temos que jogar na antecipação. Se tu vais, mete o pé primeiro. Se ele te chuta, é falta. Então, outra coisa, nós não temos tirado proveito na situação de bola parada. Em outros quadrantes, ou seja, em outras seleções, vou te falar mesmo de Portugal, qualquer situação após o meio-campo, vamos lá, leva consigo 50% de vantagem de um golo. Por quê? Tem jogadores com capacidade que possam fazer golo a qualquer momento, independentemente de onde estiver o lance posicionado. Então, nós podemos, num jogo, ter 60 oportunidades de bola parada. Nenhuma podemos marcar. É o que acontece no básico. Tu podes ter muitos lances livres no jogo. Se tu não concretiza, não tens como, mas o teu adversário vai te matar pelos lances livres. Em cada oportunidade que tiver, se são duas, pelo menos uma vai entrar. Agora, nem em todo momento você vai conseguir penetrar para ir fazer um sexto normal. Tens que ir nos lances livres para poder alavancar o seu jogo, para contar mais. Então, é o que deveríamos fazer no futebol. Haver pessoas responsáveis em determinados sítios do campo para se responsabilizarem pela bola. E fazerem com que a bola entre na baliza adversária. E outra coisa, eu fiquei muito irritado, falando sério. Uma barreira mal formada, o Guirugo formou mal aquela barreira. Muito mal. E depois de formar aquela barreira, a própria barreira, por sua vez, está a esquivar uma bola. Uma bola. O que é isso? Então, nós não havia necessidade de formar uma barreira. Íamos abrir aquilo como se fosse um futebol de praia. O guardarito ia se ver com a bola. Mas eu deveria puxar o relio, se eu fosse puxar o relio daquele jogador, que até dormiu no relevado. Acho que vai a bola. É preferível você sofrer uma lesão para defender a pátria, do que abrir as portas para o adversário. Praticamente, a sua presença não serve. Então, são pequenos detalhes que o selecionador deveria buscar e sentar, principalmente sentar. Ele teve mais ou menos 15 dias. Esse tempo foi muito que ele pudesse até abrir alguns livros para mostrar. Isto é assim. Nós sabemos que temos problema de formação. Há muitos jogadores que estão na seleção nacional, que não passaram daquelas etapas necessárias para irem aos sêneros. Então, ele deveria ser mais didático para os seus jogadores, para poderem abrir a mente. Tem jeito mesmo de provocação. Quero ouvir o Salim, perspectiva para este jogo. E, por acaso, a VTV passou uma reportagem na semana passada, em que os desportistas confirmavam de viva voz que a seleção nacional, portanto, não irá lograr sucesso nessa dupla jornada. Falando dessa dupla jornada, é complicado, não é? É complicado depois daquilo que nós vimos. Eu apareci a dizer que poderia até ganhar um jogo ou dois, mas não conseguimos. Nessa dupla jornada é complicado, é complicado. Mas sempre temos dito assim, temos que confiar naquilo que é nosso, não é? Não podemos desconfiar. Vamos confiar naquilo que é nosso e vamos dar força no sentido de ver se pode até melhorar. Esses jogos não valeram só para eles, para muitos também deles, se calhar se conheceram melhor e estão a estudar. Por isso que há essa situação, essa mudança. Chamamos um, se vai chamar de outro agora, se vai chamar de outro. Então, se calhar está, se tentaram ver se pode melhorar. Mas desculpa, não perca o seu fim de pensamento. Até quando nós já fazermos como é que é o método de experimentação? Nós agora, já chega. E sempre o meu colega vai naquela, vamos ver a próxima, vamos ver a próxima. A próxima quadra. Não pode ser até o fim da nossa geração sem entrarmos num cano. Irmão, é momento de agir. Os outros não estão a experimentar. Ok? Até o nosso próprio jogador aqui do Songo, o Banda, quando vai à seleção dele, vai brilhar. Então, por que que quando é nosso jogador, quando vai à seleção, vai não sei com aquilo? E eu fiquei meio irritado, porque estavam a exigir 40 mil por cada jogo, como prêmio de jogo. Então, acho que não se deu aquele dinheiro, por isso que perderam o jogo. Então, estás a ver o que está a existir aqui? Jogos de interesse ou representar a pátria? Eu penso que a seleção é uma plataforma que pode até, como é que é, te ser mais vantajoso para você jogar em outros quadrantes. Ok? Porque vão para, não sei, YouTube ou na DSTV ou qualquer canal que esteja transmitido. Vão ver Moçambique, não sei, com camarões. Vão apreciar. Há clubes nos camarões que jogam, como é que é, as afrotaças constantemente e pagam muito bem. Se tu fores a evoluir bem, vais ficar. Tivemos um jogador do Ferro Verde da Beira, que naquela fase em que Ferro Verde da Beira esteve bem, ficou em um dos países da África, como é que a África Central, se a memória não me atrasou, porque o médio é Xelito, o Xelito ficou por lá, porque se comportou bem. Depois não teve aquela sorte e voltou. Voltou. Então, vamos vender o nosso peixe em mercados favoráveis. Agora, se você vai à Seleção, porque só está aí para defender seus interesses, isso também não ajuda para ti como profissional. Tu tens que ir para lá, dar a pele à relva, para poder subir outros aviões. Hoje temos o Renildo na França, quem diria? Ninguém. Mas o Renildo melhorou muito, está a trazer mais valia. Então, os outros, eu sou ciumento. Se ele faz algo, por que eu também não posso fazer? Por que eles não podem cobiçar ir à Europa? Porque sempre lutamos para chegar à Europa. E ainda estamos a lutar. Recebem muito nos clubes. E até nem estavam a jogar. Tiveram a oportunidade de dar gosto ao pé. Porque a Seleção lhe chamam alguns. Depois vamos para ali, por causa de 40 mil. Vamos lá, um dominguejo, neste caso. Está no fim da carreira dele. Já não precisa mais de aparições, mas sim precisa deixar um legado com a camada que vem. Vamos lá, para os jovens, estás a perceber. Agora, se tu ainda vais reunir teus colegas alegando que é para ter que haver prêmio de 80 mil, já estão a dar boa comida. Estão a dar boas condições. Não estou a dizer que não deve haver incentivo, deve haver. Mas nós não podemos colocar o dinheiro sempre em frente. Porque a vida é feita de muitas oportunidades. Eu quero dizer também, há seleções que não pagam, não dão subsídio. Mas como é uma questão de coração, ele vai para defender a parte. Vai lá jogar e luta por isso. Mas para nós, estamos a ver, estamos a ver dinheiro em frente. Precisamos de dinheiro para jogar. É complicado. Para mim também fiquei um bocadinho decepcionado com essa atitude. Não é? Quando aparecem a exigir o dinheiro numa situação daquela. É para, temos que trabalhar. Não é? Temos que melhorar. Agora, vamos, preferimos nós exigirmos dinheiro para portarmos a perder. Ok, vamos ver se esses jogos, o que vai acontecer. Não é? Se calhar pode haver mudanças, mas esperamos um trabalho muito grande. Um trabalho grande mesmo. Que não sabemos até onde as coisas podem ser. Mas vamos ficar confiantes na nossa seleção, não é? Vamos ser goleados. É pá, não sei. Portanto, caro telespectador, para já vamos a uma pequena pausa e voltamos já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. E na primeira parte nós tivemos a avaliar aquilo que é o retorno, portanto, de Simão Mato. E para esta segunda parte vamos, portanto, primeiro olhar para aquilo que é o Costa do Sol e União Desportiva de Songo. Estamos a falar de duas equipas que irão representar o Moçambique, portanto, nas afrotaças. Mas, pelo que pudemos apurar, ainda não reuniram condições. Os dois clubes ainda não reúnem condições. Mas, mesmo assim, a CAF não escolheu os clubes. Como é que olha para isso? Bom, eu penso que a CAF está de parabéns, ponderou. É uma questão de ponderação, não é direito nenhum. Por isso eu tenho dito que, se são obrigações, nós temos que cumprir na íntegra. Veja, se é a própria UDS e o Costa do Sol, que são clubes que, pela minha vista ou a olho, não consigo ver que há uma organização estrutural muito boa. Imaginemos para um clube que não tem estrutura, o que será? Eu penso que a CAF está de parabéns por ter dado essa oportunidade. Mas, mesmo assim, eu penso que não terão, não vão lograr sucesso. Se nós conseguirmos passar na outra fase, Deus esteve conosco. Não é possível que, até então, os clubes não estejam a treinar. O Costa do Sol veio ao público dizer que não iria participar por este e aquele motivo, nós sabemos. Por não, como é que é, estar-se a realizar o Moçambola. Então, parece que este ano, nós temos que ser francos, este ano, Moçambola não é prioridade. Porque tudo aquilo que é prioridade, já se abriu, percebe? Até as crianças da sétima, daqui a pouco, regressarão às aulas. Então, para o meu, vamos lá, meu ponto de vista, o Moçambola este ano não é prioridade. Porque não estão-se a mexer praticamente nada. Mas isso é feio. O Costa do Sol e a UDS vão lutar de pé de igualdade com equipas que já estão rodadas. O que vai acontecer? Vamos ser humilhados. Então, se é assim, não vale a pena participar. Vamos adiar enquanto nos organizamos. Ok? Para podermos irmos disputar a prova em condições. Porque o Costa do Sol, parece que até então, nem está a treinar. Há uma equipa que eu pude ver aqui, acho que é Liga Desportiva, Liga Desportiva Musulmana, é isso, né? É essa de... Liga Musulmana. Liga Desportiva do Maputo. Liga Desportiva do Maputo. Mas uma equipa do norte. Dizem que não vão retomar as atividades sem saber a data do início do Moçambola. Porque não querem deixar o esforço abaixo. Iniciar para não saber, ou para parar, ou para adiar-se por muito, muito tempo. Que se diga, daqui a pouco já estamos em dezembro. Então, que comecemos no momento próprio do que estar... Aqui, os dirigentes estão a ser irônicos, não estão a querer dizer a verdade. Ou não é prioridade, ou é prioridade. Agora, se o Costa do Sol quiser arriscar as afrotaças, epa, será uma grande vergonha e não vai passar a outra fase. Porque não estará em condições. Praticamente estão em defesa os jogadores da UDS e União Desportiva do Sul. Treinar e realizar o jogo são duas coisas diferentes. Uma aula simples e uma prova é diferente. Uma prova é diferente também de um exame, de uma determinada classe. Então, quando se vai jogar, estamos a fazer o que? A prova dos nove. Aquilo que trabalhamos durante a semana, temos que apresentar em um determinado jogo. Agora, nós vamos treinar para apresentar aonde? Aquilo é mesmo que apanhar... Quer dizer, que apanhar dois... Ou como é que é? Onze jovens do mesmo bairro. Reunir para ele, como é que é? Jogar para uma equipa... Para ele jogar com outro bairro. Ok. E outra coisa. Eu já disse há muito tempo que em Moçambique devemos profissionalizar algumas áreas de saber. Olha, o futebol não é profissional em Moçambique. Se fosse profissional, estaríamos a jogar. Nos países todos onde começou a Covid, onde agastrou-se muito na Europa, jogaram. Mesmo na África do Sul, em que algumas questões são mais melhores que a gente. Jogou. Como é que realizou o campeonato e já está a iniciar com outro campeonato. Sim, com outra época. Então, se os árbitros não são profissionais, o que vai acontecer? Não há transparência. Todo mundo desconfia os árbitros. Pensando que são pessoas que vão ao campo para poder obter o quê? Dinheiro para o seu sustento. Porque não são nada. E o próprio jogador não é valorizado porque não é profissional. Temos que ter carteira profissional para podermos melhorar muito. Se ele está aqui é porque tem uma credencial que diz que deve fazer esse trabalho porque ele conhece. Está percebendo? Então, nós temos que melhorar muito. Não vamos exigir muito. Queremos ir muito para frente. Vamos ser como o Nigéria. Se as coisas estão desorganizadas, vamos parar por um determinado tempo. Vamos nos organizar para irmos com certeza aonde nós formos. Por quê? Gasta-se muito dinheiro nas seleções, não trazem resultado. Gasta-se muito dinheiro dos clubes. Não vão até sequer à segunda fase. Então, é complicado quando as coisas estão assim. Nós temos que ter certeza daquilo que a gente quer fazer. Não vamos experimentar. O futebol agotina muita gente. Só num jogo leva consigo milhares ou centenas de pessoas. Então, deveria ser considerado. Para quem é de direito, deveria considerado. Tem um ministério de tutela. Por que tem um ministério? É porque é importante. Então, deveria também se fazer respeitar os praticantes da mesma modalidade. E os treinadores, os árbitros. Porque é mesmo a companhia, só que há departamentos. Tudo é futebol. Mas o futebol é gerido por este, mais aquele, mais aquele. E o próprio como é que é integrante dentro das quatro linhas. Deveria ser valorizado. Tivemos a vergonha de um vídeo que andou nas redes sociais do antigo jogador do Costa do Sol, o Pascoal. Que a vida dele é uma lástima, é uma desgraça. Por quê? Se fosse profissional, ele se fosse profissional, não faria aquilo. Ou se a arte de saber dele, ou os ofícios deles fossem profissão, ele não estaria a fazer aquilo. É uma vergonha. Então, nós temos que valorizar as pessoas. Não é depois da morte que vão gloriar as pessoas. Nós temos que dar o que é de César. Eu quis estar a aparecer aqui uma situação que parece que estamos a misturar futebol com política. Ok, digamos, o Costa do Sol ou os próprios dois clubes querem, devem ir a frotar, como eles dizem, mas não tem, não tem, não tem, não tem nenhuma competitividade cá, no país. Interno. Interno. Agora, o que é que vão fazer? Não é? Porque o nosso campeonato ainda não começou. É só para passarmos uma vergonha, nem que essas passávamos da seleção. Vamos passar essa vergonha. Não é? Para mim, acho que ou é falta de interesse, ou falta de responsabilidade, ou estamos a ver aquela situação de dizer que tem que aparecer, tem que ir para ser visto. Não é? Porque a própria federação não ia aceitar com que eles fossem. Não é? Eles iam sentar, mas nós não estamos preparados, não estamos a competir. Não é? A própria direção do Costa do Sol, a própria direção do Nantes Prova de Sul. E a sentar a fazer, não estamos a competir, estamos a ir lá para fazer o quê? Qual é o trabalho que o traidor vai ter? Não é? Porque nós estamos sentados. E não sabemos, cá também desse lado, não sabemos quando que o Monsambuola vai iniciar. Conforme estava a dizer ao meu colega, isso alguma coisa não está bem, ou estamos a dizer, estamos a esperar, estamos a puxar os meses para chegar a dezembro, a época disputiva não fica, fica, vamos começar em janeiro. Não podem dizer agora. E eu, para mim, quero perceber isso. Se calhar o Monsambuola pode começar o próximo ano. Só que eles não querem dizer agora que o Monsambuola vai iniciar o próximo ano. Estamos a falar de novembro. E os clubes não estão começando a trabalhar. Os clubes estão parados. Então vamos dizer o Monsambuola em novembro, se o clube vai fazer para a época de uma semana? Se até agora não se sabe quando iniciar o Monsambuola. Se nós estamos a prever. Agora, por que esses clubes vão afrontar-se? Vão fazer o quê? Se aqui não tem a base, não tem nenhum ritmo. Estão sentados. Vão afrontar-se a fazer o quê? E aqueles outros grupos estão a trabalhar. Já estão a jogar. Agora, para mim, os presidentes dos clubes, assim, a própria direção, assim como o nosso governo também. Falo da federação. O que é a companhia? Está misturada política com o futebol. O futebol são coisas diretas, não é? Não precisa ir para ser visto. Você vai para praticar, vai para competir. Estão a ir para competir, não estão a participar. Estão a ir para competir. Agora, se estão a ir para competir, se não está preparado, não é possível. Mesmo você faz o exame, mas faz os testes e depois vai fazer o exame. Agora, como é que eles estão em Coréia a fazer o exame e não estudaram? Não leu nada. Não leu nada. Só estão a ir para fazer o exame. Não é possível. Agora, para mim, alguma coisa não está bem aqui, não é? Alguma coisa não está bem. Eles, por minha opção, deveriam parar. E essa morosidade mesmo não seria um significado, ou seja, não seria uma forma de mostrar que nós não estamos preparados. Estamos a falar dos dois critérios, portanto, que ainda não estão legalizados, legalizados no 5M, que é financeiramente e infraestruturas. Sim, não é? Agora, não estamos legalizados. Por que que vão para lá? Então, para mim, iam levar, iam levar como é que a Federação Moçambicana, não é? Eles iam escrever. Epa, mano, não estamos organizados. Nós, esse ano, não vamos participar porque nós ainda começamos com campeonatos. O que estamos a fazer agora? Estamos a fazer. Vamos voltar a conversar, estamos a voltar a conversar anterior, o que não é? Estamos a fazer clubes. Mas não estamos a fazer nada. Hã? Não estamos a fazer nada. Há clubes, até então, estão a gastar dinheiro, estão a pagar jogadores porque tem contrato com eles. Aquele jogador não está a fazer nada. Não está a competir. Agora, o que que está a colher o clube? Não está a colher nada. Não está a ter nenhum dinheiro. Agora, para mim, deveriam parar e apacitar, mas nós não estamos organizados. Ou, dizem os clubes, não há Moçambola este ano. Acabou. Ou vamos fazer um campeonato entre bairros, ou um campeonato entre províncias, ou zonas, não sei, para ver se podem dar gosto ao país. Porque não estamos preparados. Não estamos preparados. Coxa só tinha começado, voltou a parar. Não é? Agora, se só está passando, tem que ir a frotaço. Eu penso que nós temos que profissionalizar a arte do futebol. Sim. Se profissionalizarmos a arte do futebol, muitas coisas vão melhorar. Nós vivemos de plágio. Não vivemos a realidade do próprio país. Temos muitas leis que não conseguimos fazer cumprir. Ou a gente decide que o nosso futebol não é profissional. Ou é profissional para podermos lutar de pé de igualdade com os países sérios. Não estou a dizer que o país não é sério. Como países que, vamos lá, levam o futebol a sério. O futebol é uma indústria. Ele gera muito dinheiro quando bem, como é que se diz, quando bem planejado. Agora, nós, pergunto, vais para um clube de Moçambola, que acaba cinco anos e não consegue vender um jogador para o exterior. Está a fazer o quê? Nada. Não está a fazer nada. Tínhamos que formar mais, para vender mais, para poder capitalizar a própria renda, para gerar mais lucros. Está a perceber? Do futebol. Agora, você acaba cinco anos sem vender um só jogador. O que acontece? Nós só vamos buscar muitos jogadores, como é que é fora do país, mas temos muitos jogadores com talento e capacidade. Mas nós não damos valor àquilo que é nosso. Então, há que haver um pouco de autoestima dos clubes. Pararem de ir buscar jogadores, não sei aonde. Alguns jogadores não têm qualidade mais que o seu próprio jogador. Está a perceber? Mas recebe uma megalha, o próprio jogador, mas o estrangeiro, sem qualidade, recebe quatro vezes mais e tem as condições um pouco melhores do que o próprio... Muito mais melhores do que o próprio jogador nacional. O próprio nativo. Então, isso não é muito bom, não há muita transparência nessas coisas aqui. E muitos jogadores de África, Nigéria, não sei, camaroneses, usam Moçambique para o quê? Para poderem ir... Isso aqui é um corredor. Sim, a Europa, está a perceber. E quando chega aqui, há quem mesmo. Os Terence estão aonde? Vieram aqui, evoluíram. Evoluíram. Evoluíram a Moçambique. Fizeram com que os jogadores moçambicanos pudessem lhes dar alguns dodos, porque não quer dizer que nós não temos talento, não temos muito talento. Está aonde? Foi para outros clubes. Então, por que nós também não criamos lobby? Sei que tudo é lobby. Para podermos, como é que é, meter nossos jogadores? Para capitalizar agora nesse momento de Covid. Não estaríamos a chorar pelas finanças. Todos os clubes teriam mais ou menos algum cachê advindo das suas vendas de jogadores dos anos anteriores. Para poder suportar algumas despesas. Agora, se isso não acontece e a maior parte dos clubes nossos não tem uma verba tão volumosa para aguentar com esta pandemia, pagar jogador, treinador, é complicado. Agora, se a gente não forma para vender, para guardar o dinheiro e os lucros, nunca vamos para nenhum sítio. Agora, estamos a reclamar por muitas coisas. Mas, se formos a assentar, no fundo, no fundo, é formação, organização que faz com que o desporto ande. Nós estamos muito melhor em relação a muitos países. Será que nós não temos força humana? Não temos, como é que se diz, recursos humanos? Temos, mas alguma coisa está a faltar para que haja melhoria. As próprias pessoas que estão no cargo de direção nunca deixam para que outros com outras ideias venham para dirigir. Há muita interferência política, às vezes, mas mesmo a própria FIFA nega que haja mistura das coisas. Interferência do governo no futebol. O governo pode, sim, dar input, financiar, porque é um direito plasmado nas constituições de cada país. A realização de atividade física está constituída no curso. Mas, parece que é uma obrigação. Isso não pode acontecer. É um direito nosso. Está plasmado isso. Então, o governo deve olhar também para o desporto. Como olha para outras áreas. Isso vai ser certo. Agora, vamos levar o Costa do Sol. Vamos participar. Vamos participar. Participar aonde? O que é? Vamos nos organizar. Se isso aqui não dá para continuar. Vamos ficar como o Nigéria uns dois, três anos. Começarmos de lá da base. É isso. Recuardo, como é que é? Dizem que recuardo não é desistir de tomar uma nova posição. A dor. Nós devemos tomar uma nova posição para ver se podemos, da próxima entrada, para competir. E é essa pausa. A ver nos ajudar muito. Não é? A ver nos ajudar muito. A ver nos ajudar muito. A ver nos aprender tanto, então, para a próxima, podermos competir. Mas, para mim, acho que alguma coisa não está bem. Deve haver, deve haver, ou acerto de tendo, ou porque não querem dizer que as coisas devem ser assim. Ou há Moçambola, não há Moçambola. E não querem dizer. Mas, eu acredito que os clubes também estão a ver. Estão a ver isso. Não, não, não. Estão a estudar. Estão a ver que isso é possível que não haja Moçambola. Se calhar vai começar em dezembro. Vão ser dado um mês para poder trabalhar. Não. Não é prioridade para este ano. Nós vamos dizer a verdade. Não é prioridade. E mesmo para fechar, portanto, vamos ao nosso último tema. Que, apesar de os clubes não estarem a competir, portanto, outros preferem mesmo estarem a reforçar. Falo do Yudi e Mapangani, que largam a Liga Desportiva e abraçam o Ferroverde Maputo. Bom, eu penso que o Ferroverde Maputo tem muito respeito com a Liga Desportiva de Maputo. Mas, o Costa do Sol é de grande, aliás, queria dizer, o Ferroviário é de grande dimensão. Ok? Eu penso que os jogadores pegaram nas duas, vamos lá, duas partes contratuais. Viram que onde há vantagem é no Ferroviário. Porque o jogador tem, mais ou menos, em Moçambique, 20 anos de trabalho. Se tu, em 20 anos, não consegue se organizar, jamais vai se organizar. Então, eu penso que é bom para os jogadores, vão evoluir em uma outra equipa. E, financeiramente, vão poder se ajudar com os próprios contratos aliciantes que eles vão receber. Eu não sou daqueles que dizem o seguinte, que o jogador tem que rodar em todas as equipas. Não, mas, se houver necessidade, tem de ir. Tem de ir para mostrar serviço. Eu penso que o de bom jogador, o Mapangani também é um jogador que promete, é um jovem. Eu penso que o Ferroviário está de parabéns por abraçar os jovens. E, se calhar, os jovens aí que devem justificar a contratação deles para poderem ir para mais longe. Eu não gosto de ver um jovem com talento sempre no país. Ele estende, ir para a Europa, outros quadrões, para poder trazer melhoria para o próprio país, para a família dele e para o próprio desporto. Salim, qual é o seu comentário? Para mim, esse cadar é uma questão de um balanço. Nós tentávamos estar, eles, os jogadores, puderam balançar, se dá para ir aqui, dá para ir ali. Mas, ok, estou de parabéns, estou num clube de verdade. Não estou a dizer que Liga Dispositiva não é clube. Mas estamos a falar de Ferroviário, que existem tantos Ferroviários a nível nacional, que se não dá, lá pode ser mandado para Nampula, pode ser mandado para Quelimano, pode ser mandado para Pemba, para onde, para Inhambane, também tem Ferroviário. Há bastante parabéns. Espero que eles também consigam se dar bem lá. E também pedir à Federação, a Júnior com a Liga, estamos a pedir. Se é para que nos diga se é Moçambola ou não. Porque aqui gera um dinheiro. Essa é a contratação dos jogadores para ver se entrar no originário. Portanto, caro telespectador, assim foi mais uma edição do programa Mais Desporto. Agradecer aos meus convidados pela presença. E te pedimos, com promessa, de que voltar nas próximas oportunidades. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho